mas já estão mandando beijinho nós acabamos de voltar do lanche já estão dando um beijo ah é saudade né mas e aí eu quero saber mais uma vez todo mundo lanchou tudo, tudo, tudo quem lanchou tudo levanta a mão e põe a tia Jo isso, coração cadê o coração da tia Jo? coração pra todo mundo que legal todo mundo lanchou vamos guardar as vogais guarda no envelope porque amanhã vamos brincar de novo deixa guardadinha as vogais vamos lá agora nós vamos chamar os outros amigos pra brincar com a gente agora nós vamos falar das vogais as vogais vão dar tchau porque agora vamos brincar com outros amigos vamos ver quem lembra dos números que nós já conhecemos com a tia Jo e com a tia Rafa vamos ver quem lembra dois, três o primeiro da fila é o número que número é esse? esse aqui ó número não é letra que aparece lá no nosso nome zero muito bem zero como é que é aquela musiquinha? número zero número zero zero vamos começar vamos começar assim mas já chegou o número fica aqui o número zero o primeiro da fila depois do número zero vem ele todo magrinho com o bracinho só eu estou falando eu estou falando do número um zero zero vamos com a amostração um dedinho número um número um ele vem depois do zero faz tatá faz tatá tum tum mas já chegou alguém muito bem depois do um quem é o vizinho do número um? quem vem depois? ah ele vem cheio de voltinha com a perninha cruzada número dois número dois número dois ele vem depois do um faz tum tum tatá faz tatá tum tum mas já chegou alguém aí pam 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 olha ele aqui o número dois deixa eu botar um tracinho para separar um número do outro e depois do número dois e aí muito bem número três deixa eu preparar o três o três aqui olha ele aqui número três número três ele vem depois do dois faz tum tum tatá faz tatá tudo mas já chegou alguém aí pam 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 número três que legal gente agora vamos pegar para te ajudar três brinquedos que vocês mais gostam vamos brincar um pouquinho pega lá três brinquedos devagar sem se machucar hein pega aí três brinquedos eu achei uma panela achei nova sereia e achei um novo módulo tem brinquedo tem brinquedo tem brinquedo tem brinquedo tem brinquedo tem brinquedo bate aqui vamos aguardar a Isabela que ela também já já vai pegar o dela tá que legal enquanto Isabela tá ali pegando o brinquedo dela tia Jô quer saber Maria Clara quais são os brinquedos que você escolheu mostra aí pra tia Jô os três brinquedos carrinho isso e o Chaves isso 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 olha que robô adorei esse robô hein que lindo que lindo Maria Alice mostra os seus três brinquedos pra tia Jô um sereia dois um três três panelas uma panela muito bem Levi mostra pra tia Jô os seus três brinquedos tem que ligar o seu microfone tem que ligar o microfone isso dois eu lhe dei tá certo três três isso muito bem agora Isabela Isabela conseguiu pegar aí seus brinquedos Isabela não vai 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 tia aguarda um minutinho que a tia foi lá na outra sala quando ela retornava eu vou pedir pra levar você tá tá bom aguarda lá um pouquinho Isabela mostra pra gente quais são os seus três brinquedos Isabela tem que ligar o microfone tá meu amor isso agora liga seu microfone pra tia Jô ouvir você que legal vocês podem colocar o P3 muito bem agora a gente vai fazer o seguinte vamos pegar dois brinquedos desse que você escolheu só dois Vamos ver quem vai acertar a coisa de mais. Dois. Dois. Vocês não pegaram três? Vamos escolher só dois. Mostra aí. Não, só escolheu dois. Levia acertou. Maria Alice acertou. Isabela também acertou. Maria Clara, muito bem. Agora vamos escolher somente um brinquedo. Olha a quantidade que a gente já está colocando. Somente um brinquedo. A melhor é que a gente se me lembra. Vai lá, fala com a Tia Rosa. Muito bem, Maria Alice. Um brinquedo. Muito bem, Isabela. Muito bem, Maria Clara. E Levi sumiu. Fez mágica. Levi fez mágica. Está aí. Escolhe. Levi, pega aí para a Tia João um brinquedo. Só um agora. Um. Um. Muito bem. Vocês são ótimos. Eu amo isso. Agora, vamos pegar nenhum brinquedo. Mão vazia. Mão vazia. Agora é a vez do zero. Isso. A quantidade não dá nada. Mão vazia. Tá, Maria Alice? Mãos vazias agora. Isso. Muito bom. Isso aí, galerinha. Isso aí, Levi. Vou dar uma curtida para vocês. Muito bem. Cadê a curtida? Todo mundo ganhando like. Oi, meu amor. Tá bom. Obrigada, tá? A tia tá lá, tá, não é? Isso. Olha a curtida, Isabela. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora vamos guardar os brinquedos. Vamos lá. Guardando os brinquedinhos. Oi, meu amor. Guarda a maçãzinha na mochila, tá? Agora, vamos pegar a nossa folhinha. Olha quem tá aqui, a dona Abelhinha. Hoje ela trouxe essa folhinha para vocês, ó. Com os números que aprendemos. Isso, minha Bela. Muito bem. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem as folhinhas, tá? E até o apêndio. Oi, chefe. Muito bem, Maria Alice, Isabela, Maria Clara. Vou aguardar o Levi, tá? Vamos aguardar um pouquinho o Levi, aí que você pinta a folhinha dele também da Abelhinha. Um, dois, dois, três, 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 três. Ó, agora nós vamos lembrar o movimento dos números. Aí casei porinho. Ó, na primeira parte da nossa folhinha, nós vamos cobrir pra treinar mais um pouquinho o número zero, pra gente ficar bem esperto, tá? Vamos cobrir o zero, o um, dois e o três, duas vezes cada número. Ó, esse é o zero, vamos fazer assim o zero, sem fugir do pontinho, agora o número um, vamos observar primeiro, depois vamos fazer, subiu, desceu, agora é a vez do número dois, todo mundo olhando pra telinha. Primeiro vamos observar, depois nós vamos fazer o dois, desceu, fez a voltinha e agora o movimento do número três. Tia Zozô vai agora fazer o três. Pronto, agora vocês podem treinar na folhinha, tá? Enquanto vocês aí estão cobrindo os números, Tia Zozô vai ajudar a galerinha aqui na sala, tá? Já tô voltando, é um segundinho. Vem vim! E agora, venha! Não, eu já fiz um sucesso. 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 O de baixo, eu já fiz um sucesso. 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 Obrigado. Então, turminha, depois que vocês pintarem a barrinha número 3, vamos para outra barrinha. Aqui está indicando o número 1. Então, aqui ao lado, vamos pintar somente um pedacinho, tá bom? Isso, Isabela, muito bom. Fica aí, Isabela, ganhou curtida. Muito bem, Luvi, acertou 3 pedacinhos. E 2 pedacinhos, muito bem, Luvi, acertou, tá de cabeça para baixo a folhinha. Isso, ganhou like, muito bem. Maria Clara, que gostou, ganhou like também, Maria Clara. A Isabela também, já ganhou like. Maria Alice, você, Maria Alice. Eu fiz errado. Pode apagar com a borrachinha, não tem problema, não. Ó, Pati, a Jojo, você pode pintar por cima, tá bom? Não tem problema, não, tá? Não tem problema, não. Não, pode, ó, você pode... Ó, você pode pintar por cima dos numerozinhos que você fez, tá bom? Não tem problema, Lu, não, tá? O importante é você fazer essa parecinha. Oi, Maria Clara. Ai, que tipo a mim, que linda! Ó, quem já terminou, pode pintar a dona abelhinha, tá bom? Deixa ela bem colorida, hein? Tá? Pode pintar a dona abelhinha. Cada um pintando o seu bem bonito. Ai, Tereza, fiz conta. Ai, Tereza, fiz conta. 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 Amém. 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 Tinha Jô. Tinha Jô. Amém. Amém. Tinha Jô. isso aí. Muito bem. Tchau, tchau. Ó, dono, ai, tem pode pintar a abelhinha, tá, Maria Alice? Da folhinha. Tem mais abelhinha. Essa abelhinha aqui, ó, na própria mesma folhinha, ó. Tem uma abelhinha, pode pintar a dona abelhinha. Tchau, tchau, tchau. Like pra todo mundo, ó. Que legal. Like pra todo mundo. Ai, amelhinha. Ai, amelhinha. Não, não, Lucinha. E olha aqui, a minha gostinha. Ah, que fofo. Ela viu que a bota também ficou faltando. Ai, amelhinha. Faltou comido, que tem sobrando, que eu tenho sobrando. Diz pra ela que eu não tenho sobrando. Aqui. A pontinha da tia Jô. Deixa eu botar aqui pra tia Rafa, um bilhetinho, pra mandar pra ela. Tia, falar pra Rafa que eu tive que usar o original pra minha aluna nova. Qual que foi? Mostra o bichão, não é? Não, tá. Não, deixa eu poder gerar. E aí, Levi? Mostra o seu aí, Levi. Ganhou mais uma curtida. Que capricho, hein, Levi? Adorei. Isso aí. Muito bom. Gostei. Parabéns. Depois eu pedi os familiares pra botar o nomezinho, tá? Na folhinha, ó. Não esquecer de botar o nomezinho aqui na linha, tá? Pra poder identificar a folhinha do aluno. Não esquecer de botar o nomezinho. até o meu irmão. Ó, Briguê. Tá na cama, Briguê. Não. Galerinha, quem quiser tomar um pouco de água e ir no banheiro, pode ir, tá? Tá bom? Isso. Quem acabou pode beber um pouquinho de água e ir no banheiro. Se a gente já volta, tá? Vou ajudar a coleguinha aqui a fazer atividade. Já tô retornando. Um segundo. Um segundo. Obrigado. Obrigado. Não, você fez uma borboleta. O que você fez, ó? Aqui. Oh, amor. Oh, amor. Uhum. Obrigado. Tá, mamãe, já fez. Mãe, não fez nenhuma letrinha. Eu não fiz, eu só fiz um X. E aí, meus amores, pintaram? Muito bem, Maria Clara, adorei. Isso, Maria Alice, muito bem, Maria Clara, que lindo. Maria Alice, muito bem. Isabela, pintou já o seu? Levi também já pintou a abelhinha, já, né, Levi? Muito bem, isso aí. Ai, vai todo mundo ganhar like de novo, lindo, Isabela. Olha o like. Quem gostou da aula de hoje, dá um like. Uhul. Ih, que legal. Quem gostou da aula de hoje, dá um like. Dá um like pra tia Jô. Oba! Cadê o seu, Maria Alice? Aqui. Não, o like. Vamos dar um like pra nossa aula de hoje. Uhul, muito bem. Que legal. Agora, um coração pra essa turma linda. Vocês hoje capricharam na atividade, prestar atenção. Cadê o coração pra todo mundo? Ai, meu coração tá batendo forte por vocês. Que lindo. Agora, nós vamos ser despedida, tia Jô Jô. Acabou a nossa aulinha. Viram só? Hoje vocês aprenderam duas palavrinhas. O al, o ai. E também, hoje, nós relembramos os números. Oi, Maria Clara. Ó, ó, um beijo. Já, já vou mandar um beijo. Pega o caderninho pra tia Jô, Milena. Isso. Agora a tia Jô Jô vai mostrar qual é a folhinha do dever de casa. É esse caderninho verde. Isso, isso. Coloca a folhinha aí. Ó, no caderninho de hoje, vocês vão colar essa folhinha. Olha. Já tá até cortadinha. É só pra mamãe colar no caderno depois, tá? Vocês vão fazer aí depois com o papai ou com a mamãe ou com outro familiar, tá bom? Olha só. Vocês vão cobrir essas duas palavrinhas que nós fizemos hoje. Ai. Aqui era quando a gente se machuca e grita. Ai. E a outra palavrinha. Au. É o cachorrinho que faz esse sonzinho. Au. Tá? Depois, aqui embaixo, vocês vão ajudar o cachorrinho a encontrar a palavrinha do som dele. Ó. Au. É essa ou é essa aqui? Ai, depois, em casa, vocês vão descobrir quanto tá pra tia Jô na próxima aula, tá? Quem quiser, pode também fazer uma pintura bem bonita nesse cachorrinho, tá bom? Tá? Esse é o nosso devezinho de casa. Deixa eu mostrar mais uma vez a folhinha. Ó. É essa aqui, tá? Vamos botar lá no grupo dos pais também. Tá bom? Bom, agora sim. Cadê o beijo da tia Jô pra gente se despedir? Segura o meu... Ih, gente, quanto beijo! Ai, manda. Manda beijo. Beijo, beijo. Ai, que beijo gostoso. Maria Alice, tô sentindo falta só do seu beijo. Levi tá mandando beijo. Maria Flor, Isabela. Cadê o seu beijo? Ei, seu coração. Beijo, beijo. Segura o beijo da tia Jô. Segura, segura. Isso. Muito bem. Ó, até a aulinha de amanhã, tá? Todo mundo aqui online, hein? Ó, beijo. Obrigada, família. Todo mundo quer o que eu dou aí hoje. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Até amanhã. Tchauzinho. Vai falar pra tia Jojo. Tchau, Maria Alice. Tchau. Tchau, lindona. Até amanhã, hein?